A atenção foi dada a partida para o quinto páreo do programa. Vai tomando a ponta, one more try, vai levando cabeça e pescoço de vantagem. Ricciarelli corre por fora em segundo, na terceira colocação por dentro vai aparecendo o Mykonos. Assim as passas da primeira para a segunda metade da reta oposta e na ponta, one more try, mantendo a pescoço de vantagem para Ricciarelli correndo em segundo, avança lá por fora. Antigia tomou a terceira, a segunda e vai tentando a primeira colocação. Assim vão entrando pela grande curva, brigando pelo primeiro posto por dentro, one more try, e lá por fora Antigia, a três corpos, em terceiro corre Ricciarelli, por dentro em quarto, Mykonos. Na quinta colocação vai aparecendo, é verdade. Assim passa da primeira para a segunda metade da grande curva, one more try, tem cabeça e pescoço, vão entrar para Antigia correndo em segundo, Ricciarelli, corre mais próximo em terceiro, em quarto, por dentro, corre Mykonos, assim vão contornando a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final, por dentro, one more try, mantém cabeça, pena de vantagem, avança por fora Antigia, vai tentando a primeira colocação, estão brigando cabeça em cabeça, one more try, voltou a ter vantagem, cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem para Antigia, correndo em segundo, em terceiro, cá por fora vai aparecendo Ricciarelli, lá por dentro em quarto, corre Mykonos, tentando a terceira colocação, vão cruzando a certa dos cem metros finais, e cá por fora Antigia, volta a tentar a primeira colocação, one more try, vai se defendendo, mantendo a cabeça e pescoço de vantagem, com Mykonos, avançando entre as duas, na luta pela terceira e pela segunda, na ponta one more try, um corpo inteiro, cruza a faixa final, primeiro one more try, segundo posto pertencendo a Mykonos, depois a Astigia, nova edição, e as demais. Vamos aguardar o placar.